A CIDADE NO BRASIL 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 E porquê é que, de facto, as redes sociais não são de extrema importância para mim? E porquê? Porque se nós pensarmos muito bem, e eu penso assim, eu sei que as redes sociais me fazem muito mal. Pioram-me enquanto pessoa e enquanto profissional, desde que eu hoje utilizo-o abusivamente. E por outro lado, chego à conclusão que, em muitas circunstâncias de utilização abusiva das redes sociais, eu fico mais tenso, eu até fico muito mais agressivo, fico mais afirmativo e até por vezes muito mais inquisitivo. E chego à conclusão que eu começo a ver o mundo por um buraco muito pequenino de uma fechadura. E perante estas circunstâncias, eu começo a ficar preocupado, porque sendo racional, eu disse, mas afinal, se eu fico tão apreensivo, eu até fico agressivo, eu até fico nestas condições, porquê é que eu vou utilizar? E, daquilo que se pode passar em cada um de nós, e que se passa também comigo, muitos jornalistas e muitos autores chegaram a essas conclusões. E, então, dizem alguns jornalistas que o algoritmo de Zuckerberg é como que uma bactéria colocada no nosso cérebro. É um tipo de ser vivo que nos vai moldando num certo sentido, ou seja, no sentido do ego, e na necessidade de reconhecimento que os outros não reconheçam nós, perante todos os outros. Isto são, efetivamente, as questões que alguns jornalistas colocaram à maioria das pessoas e chegaram a essas mesmas conclusões. E estes mesmos jornalistas continuam que é preciso, às vezes, um certo exorcismo para nos afastarmos deste ser espectral que acaba por nos dominar porque sabe comprar neurologicamente o nosso ego. E eu começo a ver as outras pessoas que postam fotografias, começam a dizer que estão em férias disto e daquilo, e eu também, que desejo reconhecer, também começo a apostar. E muitas das vezes com situações de falsidade, que não correspondem minimamente. Só para quê? Para isso ser reconhecido e dizer não, isto aumenta o meu ego e toda a gente reconhece. Outros estudos sobre as redes sociais relatam algumas evidências conclusivas de que, na área das redes sociais, as pessoas ficam muito mais ansiosas, mais superficiais, porque só querem sentir emoções rápidas e não se querem expor a pensamentos demorados. O que interessa é o momento. Satisfação momentânea, reconhecimento do meu ego, ser admirado por todos, não importa como. O importante é o reconhecimento. Às vezes, as pessoas ficam até intolerantes, porque se houver um posto ou um like que não lhes agrada, as pessoas respondem imediatamente. E, porquê? Porque muitas das vezes é apostado outras situações já aquelas que desautorizam aquilo que as pessoas que lá colocaram. E isso, naturalmente, que provoca reações muito contrárias. Ainda de acordo com outros estudos científicos, e principalmente um autor americano que se chama Cass Sunsteiner, num livro que vou traduzir para português, diz demasiada informação, e ele diz-nos se as pessoas passassem mais de seis meses sem redes sociais, as pessoas iriam descobrir que ficavam mais felizes e mais tranquilas. Por outro lado, iriam perceber que é muito melhor do que estar constantemente ou diariamente nas redes sociais fazer outras coisas. Este autor refere-nos, precisamente, no seu livro, das pesquisas que, de alguma forma, se faz. E ele vem dizer que, apesar de tudo, as pessoas sentirem que, se não tiverem durante este tempo, ficam mais felizes, começam a enverdar pela construção de outras coisas. mas, no entanto, diz ele que há um paradoxo enorme nesta situação onde as pessoas reconhecem que a situação abusiva nas redes sociais lhes faz mal e que se parassem ficariam muito mais felizes. Mas, diz ele, que as pessoas até percebem que o Facebook é, por exemplo, uma perda de tempo. e até percebem que têm um efeito negativo sobre a mente de cada um de nós. Mas, passados que são aqueles seis meses onde as pessoas sentem que até ficam melhores, que não ficam tão ansiosas, que não ficam tão agressivas e que podem enverdar por outros campos construtivos para a sua felicidade, dizia este autor que, passado um certo tom, precisam as pessoas de voltar e até estão disponíveis para pagar para voltar a uma atividade que sente-se que é extremamente prejudicial. Este é o que nos diz este autor Cass Sunstein no seu livro. Reparemos nestes paradoxos. Bom, eu até sei que efetivamente acabando com a utilização abusiva começo a beneficiar-me a mim próprio. Mas, passado aquele tempo, parece que sinto a necessidade. Isto o que é? Isto é um vício. Até pago para continuar nas mesmas situações que me tornam infeliz, que me tornam mais ansioso. E então os cientistas perguntam-se que droga é esta? que as redes sociais garantem às pessoas ao ponto de elas sacrificarem a sua intimidade, a sua tranquilidade e até mesmo a sua felicidade. Que droga será esta? Onde as pessoas chegam ao cume de partilhar tudo? Onde as pessoas de partilhar a sua intimidade, dizer onde estão, partilhar os seus filhos, partilhar isto, partilhar aquilo? que droga é esta? É uma questão que os cientistas colocam. E então a resposta é, vamos dizer, quase, podemos dizer, frívola. As pessoas têm ansiedade porque querem ter a sensação, reparem, a sensação de uma determinada superioridade. Eu quero ser superior a todos porque eu viajo muito, eu vou para isto, vou para aquilo e tenho necessidade de partilhar. Para quê? Para que as outras pessoas tenham inveja daquilo que eu faço, muitas das vezes mentira e que, efetivamente, não corresponde a nada. e os jornalistas e as cientistas continuam nestas observações e dizem as pessoas na procura das redes sociais não vão à procura de informação daquilo que lhes interessa. em alguns casos até menos graves procuram e até é natural ao ser humano a necessidade de reconhecimento. Naturalmente que nós aprendemos que não saiba a vossa mão direita ou que dá a esquerda. Mas, enfim, para a nossa situação, se formos reconhecidos nos nossos atos do bem, nós até gostamos. Nós até ficamos satisfeitos. Não há dúvida. Isto é um sentimento natural. Agora, as pessoas precisam disto. Mas, há outros casos muito mais graves e muito mais aditivos. É que as pessoas com esta situação dizem os cientistas que procuram a presunção da superioridade moral sobre os outros. Isto é que está errado. Eu sou superior a todos. E, questiona-se que esta situação é tipo de uma droga neurológica de tudo aquilo que são os gismos e de todas as ideologias e de todas as causas. Portanto, é o que as pessoas primeiro vão à procura e depois estas circunstâncias envolvidas provocam todas estas alterações complementares. E ainda outro, sobre outros estudos realizados e como já referimos, as pessoas até reconhecem que ficam mais zangadas, ansiosas, implorantes, através das redes sociais. As pessoas até sabem que o algoritmo do Facebook está montado para lhes vender ódio e furia. E como diz a denunciante uma senhora que trabalhou no Facebook na organização e veio denunciar publicamente ao Senado norte-americano, que é France Open, estas três redes, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, até sabem ou por menor os efeitos corrosivos que têm na sociedade. Mas, no entanto, sabem destes efeitos corrosivos que têm na sociedade e as estatísticas que vamos demonstrar apresentam isso? Nada fazem para reverter esta situação. E porquê? Porque o que está subjacente nesta organização é o lucro. E, por isso, para obter cada vez mais lucro, então há que semear o ódio, há que semear outras situações que impedem a conversação salutar entre as diversas partes e o respeito pelos princípios éticos e, nesse sentido, o Facebook tem defendido prioritariamente sol e somente o lucro. Não interessa a divulgação de eventos humanitários, disto ou daquilo, porque as pessoas não se interessam por isso. Interessam aquilo a superioridade, o reconhecimento ou a presunção da superioridade moral. E podemos dizer que tudo isto é uma espécie de capitalismo do ódio. Quanto mais o ódio vem, mais as coisas parecem que se tornam atrativas. Porque há uma necessidade de resposta constante, aumentando cada vez mais o ódio que está subjacente a estas situações. E como diz Soshna Zuboff, este capitalismo de ódio é o resultado daquilo que ele apelidou capitalismo de vigilância. E todos nós sabemos que estamos vigiados por todo o lado. Aquelas palavras que Jesus nos disse, não há nada em coberto que não venha a ser descoberto, nós hoje temos um exemplo concreto. Não há nada em concreto. Permitam-me contar aqui uma coisa. Quando eu fazia parte da direção da Feração Espírita Portuguesa, a Feração Espírita Portuguesa tinha lá um militar de carreira, já que uma carreira acentuada. E então quando houve 11 de setembro, ele disse que os Estados Unidos na América puseram todo o mundo através dos satélites de vigilância. E criaram uma matriz de que num determinado país se pronunciasse algumas palavras dessa mesma matriz o nível de observação e de vigilância descia para aquele país. Se dentro daquele país havia pessoas que pronunciassem por exemplo mais do que uma vez ou duas a palavra terrorismo ou guerra, a vigilância descia desse país para acompanhar aquele indivíduo. E esse indivíduo a partir do momento que caía sob a vigilância era observado 24 horas desde a hora que se levantava, desde a hora que ia para o trabalho, desde a hora que ia levar os filhos à escola, desde os seus almoços, desde a sua intimidade com a esposa, desde todas as circunstâncias daquela pessoa era posta em observação. E a uma distância de 10 mil quilómetros 12 havia alguém que o estava a observar constantemente no intuito de lhe ver os passos e se ele efetivamente orquestrasse qualquer ato de terrorismo imediatamente era liquidado. Naturalmente que havia outra preocupação que era a monitorização daquele que efetivamente estava a fazer a observação. E em que é que consistia? Muitas das vezes, reparem, uma pessoa que está a observar 24 horas por dia uma ou outra. A ver, por exemplo, o carinho que ele nutre para com os filhos, o carinho que nutre para com a família, o carinho que nutre para com a esposa, todo o trabalho envolvendo, naturalmente que a pessoa também que está a observar começa a envolver-se com a vida da pessoa. E chega a um certo ponto que quando chega a hora do disparo não tenha coragem porque está envolvida e então é monitorizado para outro que esse faz o trabalho de disparo para o liquidar. E estas situações, reparemos, é a nossa preocupação de saber cada vez mais e reparemos como é que nós nos precavemos contra isso? É ser homens de caráter. Porque não nos embolhamos com nada. Se eu fizer o bem, se eu tiver uma conduta reta, que a preocupação é que tenho? Esta situação não preocupa a ninguém porque só tem que dizer bem de mim e por isso mesmo não interessa a ninguém. Agora, o mal se calhar já interessa. E então, apesar de todas estas provas que existem sobre as redes sociais, as pessoas de facto voltam às redes sociais. E porquê? Como dizemos, porque é um vício. Isto constitui um vício. Deixa de ser utilização para o nosso benefício, para o nosso bem-estar para constituir um completo vício. E eu conheço pessoas que passam horas e horas até às vezes fazem artroses nos dedos. Horas e horas. Ali no Facebook. E portanto, isto é um vício. E a conclusão que aqueles que fizeram estes estudos dizem é o opiácio ou a droga da superioridade moral no máximo ou a sensação de reconhecimento no mínimo. E o Facebook, a verdade é, garante todas estas validações. Por exemplo, o indivíduo A ou B escreve no seu moral o maior disparate sobre a grandeza da trânsito. Sobre, por exemplo, a falsidade das vacinas ou sobre a necessidade imperiosa de queimar os livros da doutrina espírita. E esta pessoa ou pessoas que publicam isto imediatamente têm um sem número de likes. E a gente pergunta, oi, o que é que tem a ver o queimar a doutrina espírita? O que é que estas pessoas têm contra a doutrina espírita? Mas a verdade é esta, os likes estão lá a dizer que estão de acordo com esta situação. Se, por exemplo, vêm a dizer sobre as falsidades das vacinas, há logo um número de likes que dizem estou de acordo com a falsidade das vacinas. E a gente pergunta, onde é que está a racionalidade da questão? E então chega-se à conclusão que tudo isto é uma enorme validação que é sempre feita pelo lado da ira, não do amor e do ódio. Nunca é feito, porque se eu amo nunca vou pactuar com aquelas situações. Quando mude-se e se escrever alguma coisa de antídulos humanitários, diz, senhor, estou presente, estou atento. Mas porquê que a grandeza está precisamente no contrário daquilo que é benéfico para a sociedade? Porque, reparem, começa-se a ter uma cultura de que estar zangado é um sintoma de superioridade moral. Vocês vejam às vezes os políticos, principalmente, aquele trem, quando ele mostra zangado é quando ele é aplaudido. Quando as pessoas se agridem verbalmente é quando são aplaudidas. Agora, aquela pessoa que é serena, que é calma, que apresenta o seu discurso na educação e para o bem, não é aplaudível. E por isso é que os cientistas chegam, efetivamente, a esta conclusão. E diz, e dizem mais, que nos morais as pessoas adoram modiar este ou aquele cronista, esta ou aquela figura pública, porque sentem essa ira que por vezes é extremamente irracional. Isto é incompreensível. É incompreensível porque a gente não entende. E então chega-se à conclusão que derivado destas circunstâncias, nós fala-se muito na orfandade económica. qualquer coisa que haja, não há economia, é preciso investimento, é preciso isto, é preciso aquilo. Fala-se em tudo, parece que nós estamos órfãos da economia. Ou seja, que não temos os bens essenciais para a nossa sustentabilidade. Mas, no entanto, vocês ouvem tudo e reparem se no vosso dia, no vosso cotidiano, vocês já ouviram falar de um outro tipo de orfandade. Outro tipo de orfandade que tem passado ao lado de todos os radares. E sabem qual é essa orfandade? É a orfandade religiosa. hoje a sociedade está órfão da religiosidade. E quando dizemos religiosidade, não é no sentido do conceito que muito nós fazemos. A orfandade religiosa é o contacto com o mundo espiritual, o contacto com Deus, a convivência mental com Jesus. E vocês, vejam, fala-se da orfandade religiosa? Incute-se, motiva-se as pessoas a cultivarem um espírito religioso educativo de melhoria constante? Com certeza que não. E, na verdade, nós chegámos à conclusão que só com base em doutrinas científicas e moralizadoras é que se consegue inverter os efeitos das redes sociais que dizem estes autores que investigam esta realidade que pode ser catafísmica, pode ser extremamente perigosa. E sabem porquê é que ela pode tornar-se perigosa? porque o proprietário senhor Zuckerberg tem dinheiro para comprar e subverter as ciências neurológicas. Isto é, tem dinheiro para contratar neurocientistas que em vez que em vez de tratarem das doenças de foro mental e procurando e trabalhando para essas mesmas curas, não é? Estão a trabalhar para criar redes sociais e apps cada vez mais aditivas. Contam, estudam e colocam lá para que a pessoa se atraia quase que o moíba. A denunciante France Urban referiu que o Instagram é responsável pelo aumento de 13% de pensamentos suicidas nas raparigas que o usam. Vejam bem, as redes sociais têm conhecimento disto e ela veio denunciar pensamentos suicidas. E então, a partir de 2009, os episódios de automutilização de raparigas que chegaram aos hospitais, isto é científicas, subiu em 62% nas moças dos 15 aos 19 anos. E reparem, subiu em 189% em moças dos 10 aos 14 anos derivados das redes sociais. E agora, nós vejamos, a importância que os pais têm que estar atentos aos seus filhos. Porque isto é uma realidade. E vai mais, o número de suicídios em moças são muito mais assustadores. porquanto, entre os 15 e os 19 anos, subiu 70% na segunda década deste século, em comparação com a primeira. E mais, entre os 10 e os 14 anos, os números de suicídio aumentaram em 140%. e tudo isto foi demonstrado que era pelas redes sociais. São números ou não são números preocupantes. E agora, queridos irmãos, perante estas situações, o que é que nos oferece o Espiritismo? O que é que ele nos dá no combate a estes mesmos vícios? E nós vamos encontrar no livro dos Espíritos a lei da sociedade. E então o item 766 do livro dos Espíritos é de extrema importância. Reparemos, qualquer pessoa que está no Facebook, o que é que ela faz? Isola-se. Fica sozinha. Bíblia congeminando pensamentos, inventando, fazendo isto, não fica bem porque a amiga prestou qualquer coisa e ela ficou a minha amiga. E quer dizer, porque não há um sentimento forte do humor da compreensão e da fraternidade. Há sim a presunção da superioridade. Há a presunção de querer ser reconhecido. Eu é que sou maior. Eu é que me visto bem. Eu é que tenho um corpo espelho. Eu é que tenho isto e eu é que tenho aquilo. Eu é que ando nas praias mais bonitas, etc, etc. Isto é presunção. E começa a existir esta orfandade. E como tudo que é mundano acaba por cair na exaustão e no esgotamento, o suicídio é uma consequência. e isto é que eu opino. E os pais têm muita responsabilidade. E então, a questão 766 do livro dos Espíritos diz que a vida social é um fenómeno natural e que Deus fez o homem para viver em sociedade. E por isso, dotou com a palavra e com todas as outras faculdades necessárias à vida da relação. e nós vemos que as redes sociais contribuem precisamente para o contrário. Para o isolamento, para o embrutecimento e para a falta de convívio e muitas das vezes com amigos. Eu até tinha vontade de dizer algo que não agradava ao meu amigo. Mas como eu tenho respeito e vivo e leito da sociedade, vou procurar apaziguar as coisas de forma a não gostar. Porque, nas redes sociais, eu até sou capaz de dizer tudo e mais alguma coisa. porque a pessoa não está ali para me corrigir. E eu digo tudo. Certo? E no item 768 do livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos afeta e diz o homem deve progredir. Naturalmente que as tecnologias são um fator de progresso, não haja dúvida. Mas, cuidado, o homem deve progredir. Mas sozinho nunca o conseguirá. Porque não possui todas as faculdades. Precisa de contato com outros seres humanos. No isolamento embrutece e isto é o hábito. Joana D'Angeles, num livro psicografado do Divaldo de Ferreira Franco, diz-nos isto acerca das novas tecnologias nas quais se incluem as redes sociais. Diz-nos ela assim, são preciosas as conquistas proporcionadas pela ciência e tecnologia. Mas, sem a vivência do amor fraterno, o vazio existencial assinala a existência e leva à solidão, à soberba, de considerar-se superior, melhor e mais astuto, quanto não mais lúcio capaz de tudo fazer e imitar. Vejamos estas próprias palavras. E mais, ela nos diz, considerando-se que as conquistas intelectuais da marcha de cada um de nós, ela diz, não abandones nunca ou desconsidere as excelentes lições do Evangelho, que permanecem acima de tudo insuperáveis em confronto com as escolas filosóficas que parecem apaziguar o ser, mas que o anestesiam nos sentimentos e dão brilho exterior sem conteúdo de harmonia. Reparemos como isto é de extrema importância. E ela diz-nos ainda mais, conviver é uma ciência, é uma arte, do comportamento que se aprende a todo momento. Convivermos nos consuntos, instruirmos, partilharmos o nosso conhecimento, partilhar o nosso abraço, transferir energia, isto faz parte da sociedade. E ela ainda nos adverte mais neste mesmo livro, a busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a mente, altera a capacidade do raciocínio e da reflexão. Diminuem os espaço-tempo que deveriam ser dedicados à meditação em torno dos graves compromissos assumidos no mais além. nós quando encarnámos assumimos muitos compromissos e quando nos deixamos enverdar pelo vício das redes sociais estamos a faltar com esses compromissos. Porque não estamos, digamos, a ir à procura daquilo que é altamente construtivo e que nós temos necessidade de reparar ou de construir aquilo que viemos com o objetivo de fazer aqui à Terra. E muitas das vezes usamos. Naturalmente, diz-nos elas, que alguns daqueles divertimentos que aparecem até são ingênuos e até são agradáveis. Mas é preciso ter o cuidado porque às vezes eles se vão transformando em necessidades viciosas. E ela diz-nos e porquê é que são necessidades viciosas? Ela diz e reparem que dizem-nos. Ela diz isto não é por dizer esta palha porque nós sabemos que o mundo espiritual tem meios para observar chegar a conclusões mas com uma situação diferente de interesse construtivo e para ajudarmos a todos nós. Os benfeitores espirituais estão no plano espiritual a observar o comportamento a ver o que é que se passa ou o que é que não se passa para nos ajudar. Não é para saber se aquele gostiu um fato bonito se gostiu um gostinho bonito. Não. O aspecto e por isso é que Joana D'Angeles vem através desta psicografia instruir-nos e ensinar-nos para que nós possamos melhorar os nossos comportamentos e precaver-nos contra os vícios que podem ser extremamente perniciosos. E ela diz os interesses culturais cedem campo às estruturas do pensamento rápido. Nós para sabermos alguma coisa muitas das vezes temos que refletir sobre uma determinada situação ponderar ponderar analisar as ameaças e as oportunidades para tomarmos a melhor decisão. Mas não nós queremos coisas rápidas. Olha como é que se faz isto? Se eu disser vamos ver deixa-me ver como é que se faz isto e isto e aquilo a pessoa começa a ficar impaciente não me interessa rápido porquê? Porque não há ponderação e muitas das vezes as redes sociais levam-nos a isso. Coisas rápidas sem pensar sem saber as consequências daquilo mesmo. E então João Nardões nos diz que esses pensamentos rápidos interessantes no princípio que logo é substituído por outro mais atriante. isto quando se adquirir o hábito da homicididade da fixação nos instintos sensuais e pervertidos que muitas das vezes nos levam precisamente a isso. Porque reparem como diz o algoritmo se a pessoa por qualquer motivo faz um like numa coisa qualquer ou faz isto e de alguma forma deixa-se de repente ele começa a ser inundado precisamente por todas aquelas circunstâncias que ele clicou sem saber como. Se vocês por exemplo clicarem num vamos dizer num par de sapatos passado pouco tempo começam a ser inundados das mais diversas marcas e fazer com que vocês caiam na tentação de comprar. E muitas das vezes tudo em gol e tudo não passa de grande vigarice desculpa o termo. E a Joana Dange diz mesmo os ingénios retratam não poucas vezes o ridículo o mosquinho ou o comportamento de alguém que se tornou viral. E aconselha-nos reserva-te horas próprias para os teus divertimentos. Está correto e até mesmo para atividades úteis libertando um pouco da máquina mágica para a vida emocional o contato pessoal e a convivência humana. Por momentos liberta-te do virtual e volta a viver o real cotidiano humano o calor da presença e do intercâmbio de energias corporais. E a pergunta que ela faz quantos livros já leste no último mês? Será que eu li? Será que eu meditei? Quantos livros é que eu li? E depois nós vamos encontrar por fim queridos irmãos a questão da perfeição moral que é no capítulo décimo segundo que nos fala também das virtudes e dos vícios no livro dos espíritos que nos adverte e pergunta assim qual é o mérito de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. As virtudes não interessam para as redes de Facebook. Não interessam. porque não dá aquela superioridade. Não dá aquela satisfação do meu próprio ego. Não interessa. E ele diz-nos que há sempre virtude quando a gente resiste às diversas tentações procurando fazer o bem sobre o zero. Mas a mais virtude é aquela que se baseia nem tudo na caridade mais desinteressada. E por último mesmo para terminar amigos diz-nos o item 909 como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. Reparem as paixões são boas. Não é? Se eu tiver paixão pela arte pela cultura se eu tiver paixão pela minha namorada pelo meu esposo isto desde que se respeite uns e outros isto é extremamente maravilhoso. Agora quando é que efetivamente isto se torna pernicioso? E então o livro dos espíritos não responde de uma forma muito conclusiva e de uma forma que não deixa dúvidas a quem quer que seja a quem quiser estudar o livro dos espíritos e diz as paixões são como um cavalo que é útil quando obediente. Verdade a medida? forte fortíssimo muito útil que abalgamos é muitas das vezes um acessório para a agricultura em muitos casos e diz-nos o que é perigoso é quando ele passa a dominar. Ou seja as redes sociais só são perigosas quando nos dominam. Quando nós não dominamos então aí começa a ser perigoso notai que uma paixão só se torna prejudicial a partir do momento em que a deixais de poder dominá-la o que tem por resultado os prejuízos de vária ordem para vós ou para outros. Isto queridos irmãos é aquilo que nos ensina a doutrina espírita e com esta termino e que nós possamos ter bem presentes aquilo que é extremamente importante. Para terminar relativamente a estas situações permitam-me contar aqui uma coisa. Eu disse a Arquilipo um bocadinho que a coisa mais importante dos pais na família é formar homens de caráter porque é de extrema importância. Há uns quatro anos atrás eu participei no Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Porto em que o tema era a cibersegurança em que se falava que nós os revisores devemos ter procedimentos para que o nosso trabalho não seja destruído porque pode prejudicar as empresas podem prejudicar o seu número de situações. E então veio um padre que estava na Universidade de Oxford e que estava a trabalhar conjuntamente com outras pessoas na elaboração de legislação sobre os drogas. E então ele contou vejam bem ao ponto que nós chegamos e que é extremamente importante que há hoje ao Mestre que estavam a testar nas estações de caminho de ferro um drone sob a forma de mosquito que cabia em cima do meu pulgar. E esse drone era, tinha substâncias letais para que fossem testadas e quando aparecesse alguém com ataques suicidas ou com ataques terroristas então esses pequenos drones atacariam essas pessoas e as inanimavam ou bloqueavam completamente ou em circunstâncias extremas até o matavam. Nós vemos que isto são situações que são necessárias porquê? Porque existe o contrário. Existem os terroristas, existem aqueles que não têm o caráter e que não sabem o que é que lhes acontece no futuro pelos seus próprios atos. E portanto, neste momento, a par do acompanhamento para evitar estes conflitos, também é importante que nós formemos homens de caráter para que as pessoas não sejam aliciadas para a corrupção e para caminhos que efetivamente só vão semear a destruição e morte. Vejam bem todas estas circunstâncias da construção de dólares. É claro que e nós retuquemos. Para, você para revelar isso já está completamente ultrapassado. Porque se não estivesse ultrapassado não revelava o teste destes mesmos drones. e nós vemos os perigos que efetivamente a humanidade hoje está subjacente. Não só nos vícios mas em todos os aspectos da tecnologia quando manipulados por pessoas com falha de caráter e sem respeito pelos princípios morais da sociedade ou da humanidade. E nós temos a responsabilidade de educar e de fazer com que a sociedade começando por nós que se torne melhor e que irradique os vícios que estão subjacentes à humanidade e que nós viemos aqui precisamente para expulgar. Queridos irmãos muito obrigado por a nossa atenção e fiquem muito bem que Jesus abençoe a todos. Amado Mestre Jesus nós sentimos sentimos confiantes sentimos alegres e sentimos a vossa presença quando nós falamos da realidade espírita. Sentimos Senhor que o Evangelho é o caminho de orientação para todos nós é o conforto para as nossas aflições é onde nós podemos beber Senhor quando estamos para tomar uma decisão e precisamos de tomar a melhor. E por isso tudo Senhor pelo vosso abraço harmonioso pela inspiração dos amigos espirituais sempre sob a vossa supervisão vos queremos agradecer e também louvar a Deus nosso Pai pela oportunidade da vida onde nós sustentados no conhecimento que a doutrina espírita nos oferece procuramos pôr em prática e tornar-nos cada vez melhores. Vossa misericórdia Mestre querido por todos os erros que praticamos e que nós possamos também aprender a perdoar os erros dos nossos irmãos. E nesta noite Senhor onde nos envolvemos com os benfeitores espirituais através do pensamento através das nossas vibrações Senhor onde dinamizamos força e que nós temos conhecimento que grande é a nossa capacidade queremos lembrar Senhor que nós estando aqui alegres confrutados satisfeitos queremos Senhor pedir-nos para que os nossos pensamentos de harmonia e de paz possam ajudar os outros benfeitores encarregues de ajudar todos aqueles que partiram no âmbito da guerra por aquele Senhor que vivem as ansiedades da morte constante à sua volta que não sabem para onde seguir que o nosso pensamento de amor os possa envolver os possa ajudar ministrando-nos um pouco de alegria e de paz mas que acima de tudo Mestre que se faça a vontade de Deus e não a nossa mas Senhor muito obrigado por tudo quanto nos dás obrigado pela vossa paz obrigado pelo vosso carinho obrigado pelo vosso abraço e que nós possamos continuar a ser fiéis nestes princípios que nos levam à felicidade e à perfeição muito obrigado Senhor e